Agora passamos o microfone a Niburrier, que entrevista em seguida o cineasta brasileiro Glauber Rocha. Glauber Rocha, o que você fez a sua presença de seus últimos anos das mortes em Cannes? Eu acho que foi muito bom para o cinema brasileiro e foi muito bom também para mim. E serve um pouco para acabar com esse complexo de inferioridade do público brasileiro e dos críticos, das autoridades que acham que o brasileiro não dá para fazer cinema. Então acho que isso é muito bom. Você é considerado realmente o melhor diretor do cinema brasileiro? Você se considera chefe de uma escola, de um grupo? Não, isso é um absurdo, porque a imprensa gosta logo de fazer classificações. Eu trabalho junto com um grupo de diretores, se eu conseguir fazer alguns filmes de sucesso, é porque eu trabalhei mais rapidamente, mas o Brasil tem pelo menos 10 diretores de grande qualidade, jovens, que vão fazer excelentes filmes e eu não me considero chefe do cinema novo. Acho isso um absurdo e uma facilidade, até mesmo irresponsável das pessoas que me colocam esse título. Às vezes, até mesmo para agredir diretamente outros diretores que são meus amigos. Eu não aceito isso de forma nenhuma. Quais são esses projetos do Globio Rocha? Dentro do cinema, quer dizer? Eu vou fazer um... Pretendo fazer um filme na Espanha, se isso não der certo, provavelmente eu voltarei para fazer um outro filme no Brasil, porque eu não sei qual será. Sempre dentro dessa mesma linha, dentro das mortes, dos diários, das rebrancas? Não, não, não. Eu posso variar muito. Depende do momento, do que me dá na cabeça, do que estiver acontecendo no Brasil ou no mundo. Eu não tenho nenhum princípio teórico, não defino nenhuma posição sobre cinema. Sou contra as classificações da crítica. Acho que o cinema é uma coisa livre. A gente pode fazer um filme hoje de um jeito, amanhã fazer de outro. E eu não gosto, inclusive, que me caracterizem como diretor de determinado estilo ou de determinado tema. E quem você considera atualmente... Quem você considera os melhores no cinema? Quais são os diretores que me interessam mais atualmente? Eu não me interesso por diretor, justamente por isso que eu te falei, me interesso por filmes. Às vezes, tem filmes de rapazes que estreiam, que são muito melhores do que filmes de diretores já famosos e consagrados. E também os grandes diretores podem fazer péssimos filmes, de forma que eu não tenho nenhuma preferência por diretor em si. Eu tenho preferência por filmes bons ou não. Muito obrigada, então, Doutor Rocha. Um abraço a você. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Não foi nada. Não foi nada.